Secretário do Movimento Econômico, do Instituto do Reino Econômico, da Comissão de São José, nosso gestão de saúde da mulher, nossa primeira ação em relação aos centros empresariais que hoje estão ocupados por um ministro, há todos os contratos, os convencidos, os preços, qual é a sua primeira situação nesse tipo? Vamos fazer o estudo, vamos fazer a situação, vamos ver qual é a realidade que ele vai estar instaladas hoje, até porque muitos estão lá e querem ver ampliado a sua situação, vamos ver os terrenos que estão lá financiados e que até hoje não foi cumprido a cláusula de implementação do prazo previsto, vamos olhar, conversar, ajustar e fazer para que as áreas fiscais cresçam e isso resulta em aumento da arrecadação e geração de emprego. A impressão que se dá hoje parece que é uma especulação imobiliária, se as empresas não construíram esse terreno, parece que agora está meio permutando, voltando e até vendendo essas áreas. A construção vai ser direta, enviada, porque as empresas estão boas, vai inserir contratos ou vai estudar, vai dar uma nova chance de vender o atual prefeito, o nosso sofre, esses quatro milhares. A organização que já vai dar é que acabou a moleza. Nós vamos ter que, de forma justa e sem oferir a sustentabilidade, nós vamos conversar com os outros envolvidos. O Brasil não está em recessão e o Brasil não vai entrar em recessão, portanto não tem justificativa nenhuma para dar prazo não. Nós precisamos fazer resgatar as empresas que saíram daqui, acho que foi possível resgatar, e buscar novas empresas, e a meta do prefeito de Almanegas, que é a nossa meta, é nesses próximos quatro anos, está com as nossas áreas industriais atuais, que todas estão lotadas, produzindo, gerando emprego, temuros, melhorando, obviamente, a arrecadação da cidade. O que é as novas áreas que você quer trazer novas empresas, só para a nossa defesa ou vai incentivar as empresas que estão aqui já sem criar também, se não vai criar, se não vai criar, se você vai criar a tendência? Primeiro, nós temos áreas, terrenos, dois lotes nas atuais águas industriais que não foram ocupados, não estão sendo ocupados, muitos contratos estão em si, isso é uma solução. Segunda, em reaventos de terreno de volta, vamos oferecer novas empresas, e o prefeito de Almanegas já nos pediu para olhar algumas áreas para que a gente possa promover a criação de mais uma ou duas águas industriais para fazer. que a gente possa promover esse trabalho na área urbana, em armuraria, em irrairia, em pedacina americana, em promover o Brasil, esse processo na Ministério Público, sobre a Rússia da Prefeitura, até na própria Câmara de Vereadores, como resolver isso, vereador e, como é secretário? Oh look, olha, eu e vereador Amor, e como vereador atual, está trazendo um grande problema, eu acredito que com diálogo, com determinação e com a conscientização desses empresários e da população, buscar um ajuste de conduta interna, dar um prazo para que eles se transfiram. A gente sabe até as nossas comunidades industriais, a gente passa um núcleo na cidade só dessas atividades, uma área própria para isso. O que eu acho que é uma coisa muito importante que nós vamos seguir com a Enfo e com os segmentos é tentar tornar comunidades, comunidades empresariais, área de serviço, área de indústria, área comercial. Uma grande novidade que o prefeito de Salma está trazendo, nós vamos enfrentar, esqueci o que ele fala ainda pouco, é transformar a presidente Kennedy e a Alberto Leal num open shopping, né? Discutir para os empresários uma nova fachada articular, a parte de energia elétrica fazer subterrânea, para dar duas, ah, isso aí é fundamental. Mas se o trânsito nessa área vai ser deslocado, ou não? É, vai ser, ah, bom, o trânsito nós vamos estudar com a Secretaria de Transporte, mas todas as vendas vão estar casadas nesse projeto, mas a base, o básico é transformar essas duas áreas, duas, em um open shopping, ou seja, um shopping aberto, tudo com fachadas quase padrão, com placa de publicidade, vem fazer uma espécie de modelo, né? Umas modelos, exatamente para dar, primeiro, uma nova fachada para a cidade, segundo, uma nova oportunidade para esses comerciantes e atrair o comércio. Nisso, também temos que discutir o transporte coletivo, e isso está tudo conectado, né? Fazer com que a população se dirigam a essas ruas, na verdade, a grande missão é fazer com que a cidade olhe para o seu próprio desenvolvimento econômico. que nós temos, comprar em São José, investir em São José, dar a São José um caminho dentro do desenvolvimento econômico, com o objetivo de gerar renda, gerar emprego e gerar a melhor qualidade de vida. O transporte coletivo assista a entrevista do diretor Amoroso Projeto. A última pergunta é o seguinte, o projeto tipo Tecnópolis, são casos do pessoal que fabrica softwares, né, que é de programa de computador. Sim, Centro Tecnológico. Centro Tecnológico. Você pretende implantar o primeiro projeto disso aqui em São José, o primeiro Centro Tecnológico de São José? Olha, como o prefeito definiu a nossa Secretaria também como Ciência e Tecnologia, é óbvio que essa questão vai estar em primeiro plano, nessa área de Ciência e Tecnologia, buscar empresas de tecnologia, empresas provavelmente de química fina, que é uma não poluente, enfim... Funciona em qualquer endereço? Aí outra coisa são cursos de Tecnologia, os cursos de Tecnólogos, né, que são cursos de nível superior, com um tempo mais curto e mais eficiente para geração de empregos, né. Então também... É o seu desafio. Exatamente. Então é um universo muito grande de Ciência e Tecnologia, muito grande, além da Cidade Digital, né. Cidade Digital como é que é esse projeto? O processo tal é oferecer gratuitamente, a expressão gratuita é até redundante, porque não é nada, é gratuito, né. Mas oferecer à Cidade o acesso à internet, através de rádio, cabo, mas de forma que já esteja incluído nos custos e nos tributos de cada cidadão. E a cidade inteira tem acesso a essas primeiras de banda larga. É, vamos começar a possibilidade de explorar áreas mais importantes, né. É. E fundar por bairros mais importantes, por exemplo. E paulatinamente transformar as cidades do Zé na cidade, e efetivamente Cidade Digital. Muito obrigada pela lista. Muito obrigada pela lista.